Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que todo mundo é contra o Brasil Você quer fazer uma iniciativa para defender o seu país Você quer que ele tenha bombas atômicas Você quer que ele tenha como se defender Você quer que a soberania dele seja respeitada no exterior Mas parece que todo mundo trabalha contra É muito difícil, gente É muito difícil ajudar o Brasil É uma luta solitária É uma luta solitária Os políticos meia boca Que a gente tem vagabundos mesmo Não tem outra palavra Não tem outra palavra Para o comportamento de determinados Senadores e deputados federais Que nós temos aí, pessoal Então vamos ajudar A única coisa que eu peço para vocês É dar o like Não peço grande coisa na vida de vocês Não peço grande coisa Vamos dar o like Que vocês ajudam o canal Porque é o que a gente pode fazer aí Porque não está fácil Não está fácil Eu já avisei Falei aqui diversas vezes Já teve declaração De almirantes americanos De presidentes De político francês Primeiro-ministro francês De ex-ministros britânicos Dizendo que o Brasil é alva A cruzeta Ela está Os dois colimadores Estão se encaixando Vai chegar uma hora Que não tem como A gente vai acabar Tomando uma rajada Pelas costas Até porque O problema é o seguinte Ninguém defende o Brasil, gente É muita gente atacar Ninguém para defender Eu vou dar um exemplo Aqui para vocês Vou mostrar para vocês Olha aqui Olha essa Esse vídeo aqui Olha aqui Olha aqui o nível Da vagabundagem Comissão Houve chanceler Sobre declarações De embaixador do Brasil Na França Olha só A comissão de seguridade E família Da Câmara dos Deputados Realiza audiência pública Nessa quarta-feira Antes de ontem Com a presença Do ministro das Relações Exteriores Carlos Alberto Franco Franz ele foi convidado Para prestar esclarecimento Sobre declarações recentes Do embaixador do Brasil Na França Luiz Fernando Serra O Luiz Fernando Serra Teria feito declarações Defendendo o Brasil O Senado O Congresso Chama ele Para explicar Pelo amor de Deus Gente Parece que a gente Trabalha para o inimigo São vocês que colocam Essas pessoas Não pode votar Nesse tipo de gente Eu falo sempre isso Não tem outra palavra não Vou dar real É como se você pegasse um balde De merda Botasse na sala Da sua casa E reclamasse Da fedentina Do resto Da sua residência Você bota um balde De bosta No centro Da tua sala Fica uma fedentina Na casa inteira E você reclama Você não está entendendo Por que Quando você bota O merda desse Lá no Congresso Não tem outra palavra É isso que vai dar É isso que vai dar Esse é o país Que nós estamos fazendo Olha o tipo de gente Que nós estamos empoderando Nós vamos acabar Com o Brasil Se continuar dessa forma Porque é inimigo externo E o interno Sendo que eu acho Que o inimigo interno É pior ainda Sabe por quê? Porque o inimigo externo Está fazendo o trabalho dele Que é derrubar o país O inimigo externo Ele está na dele Ele está fazendo o trabalho Para o país dele Eu respeito esse cara Eu respeito Eu respeito Agora o cara daqui de dentro Não tem razão para isso Não tem razão E vocês empoderam essas pessoas Vocês empoderam essa gente O cara faz uma lá E vocês vão lá E bater palma para ele Tem gente empoderando Essa turma pessoal Tem gente empoderando Essa turma Por isso que o Brasil vai mal Por isso que o Brasil vai mal Eu já falei aqui Eu canto de falar Recentemente tentaram derrubar Israel No Conselho de Segurança da ONU Estados Unidos foi lá E deu uma trava A Israel safou O Brasil não tem amigo No Conselho de Segurança da ONU Desculpa eu bater nessa tecla Mas é outra realidade Vou dar mais uma realidade Aqui para vocês Vou dar mais uma realidade Olha essa daqui Isso aqui é a nossa consulta pública Sobre rompimento com o tratado De não proliferação de armas nucleares Só 17 mil apoio Ninguém apoia Quer dizer A gente está fazendo o possível Para o Brasil sair desse tratado De não proliferação de armas nucleares Que só ferra o Brasil Só ferra o Brasil Mas ninguém ajuda Aí meu camarada Aí a gente reclama Da vida Mas a nossa parte Nós não estamos fazendo O Derico Não é só o sistema eleitoral não Não é só o sistema eleitoral Porque muita gente boa Também foi eleita Pelo sistema proporcional O problema é que O empoderamento Começa na base Na base Todas as vezes Que tem um cantor aí Um artista Que a gente sabe Que não vale grande coisa Vocês começam a empoderar Dizer que o cara é bonitinho Camarada Já já Esse cara é deputado federal Já já Esse cara está chamando Embaixador Para se explicar Por que que defendeu o Brasil Pessoal Esse tipo de gente Nós estamos colocando lá Nós mesmos Estamos construindo A nossa cruz E afiando os pregos Que vai entrar na nossa mão Isso aqui é a verdade Essa é que é a verdade É, pois é O Douglas tem razão O Macron deve estar Dando risada Vendo esse nosso congresso Gente, deixa eu explicar Eu não estou conseguindo Responder mensagem hoje Porque o meu teclado Deu pau Meu teclado aqui Deu pau Então eu só estou Podendo clicar aqui Me desculpem aí Só estou colocando mensagem Que já está pronto Pois é, barba de bode De 17 mil votos Mas é o que eu posso fazer Mas o que eu falei Estou cansado Estou esgoelado Hoje eu estou Desde as 6 horas da manhã No batente Pessoal Desde as 6 horas da manhã Correndo atrás Não é brincadeira não Não é brincadeira não José Gustavo Eu também A gente fala desse assunto O pessoal acha que é louco Até a hora que der o problema Alguém vai pagar essa conta Essa conta vai chegar Mais cedo ou mais tarde Olha outra aí Olha outra A China ameaça Opa O chinês ameaçou a gente O chinês falou Paulo Que a Amazônia não é brasileira Sabia disso? Falou Opa É o embaixador Na verdade O ministro De negócio da França Ele é o chinês disfarçado Ele usa Aquela É que nem aquele final Do filme de Scooby-Doo No final do filme de Scooby-Doo Ele vai tirar a máscara Você vai ver que ele era chinês Paulo Você sabia disso? No final O Macron nem é esse nome Ele não tem É Chen O nome dele É Chen Chen Zhang É o nome dele Quando no final do filme Ele vai tirar a máscara Você vai ver que ele Ah Aí você vai Você vai ficar satisfeita Com a sua teoria da conspiração Você aprendeu lá em canal de molecada Você sabia? Você vai ficar feliz O Macron vai tirar a máscara Vai mostrar que ele é chinês Para, gente Para Né? Para 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 Vamos parar Vamos parar Vamos parar Vamos parar Chen Macron Vamos parar de ver de fantasia, gente Toda hora na imprensa Tá isso daí Quando é Macron É o ministro britânico Quando é Não é o ministro britânico Que é o presidente Biden Quando não é ele É o Gorbachev Quando não é ele É o Romirando Stavridi Será que tem gente tão burra Que não consegue ver isso Precisa desenhar Qual é o problema Precisa desenhar Como é que é Figurinha Todo dia vem um rapaz Que reclamou que não tinha figurinha No canal Não tinha imagem Queria ver uma imagem Queria ver uma figurinha Precisa fazer figurinha É isso? Tá difícil, né? Tá muito complicado, né? O rumo que o Brasil Tá tomando é difícil, hein? É muito difícil Mas é, Pedro Parece que soma A esquerda raiz PCO Essa turma Que tá sacando isso, né? Parece que é só A esquerda raiz Tá sacando isso Parece que é só A esquerda raiz Sabe, gente? É, tem gente Que só quando desenha mesmo É difícil É difícil Olha, pessoal Eu vou dizer uma coisa pra vocês O que tá ferrando o Brasil Eu vou dizer pra vocês O que que é É a falta de projeto nacional É a falta de estratégia A gente não tem estratégia A Rússia e China Eles estão crescendo Porque tem uma estratégia Eles têm uma estratégia De crescimento Eles têm objetivos estabelecidos A gente não tem A gente não tem isso Aí fica difícil, pessoal Se você não tiver uma estratégia Onde eu quero chegar Eu falei isso no jornal Onde eu quero chegar Daqui a cinco anos Onde a gente quer chegar Daqui a cinco anos A gente não tem essa estratégia A gente não tem Alonso, tem gente Que nem desenhando É difícil O ser humano, cara Ele é muito complicado Ele é muito complicado A gente explica A situação Mostra por A mais B Pega artigos internacionais Traduz Não tem como A sorte nossa A sorte do Brasil A grande sorte do Brasil Olha aqui O Diego está falando Tem vários colegas Que são a favor De intervenção estrangeira Na Amazônia O cara não entende Que não vai ser lá Só lá, Zé O cara não entende Isso daí, Diego A sorte do Brasil É que Europa e Estados Unidos Estão indo mal pra caramba Viu, gente Talvez não sobre tempo Pra eles, não Meu medo é o seguinte O meu medo É que Por exemplo Rússia e China Eles estão mostrando As garras Todos os dias As garras E os dentes Dos Estados Unidos Essa é a realidade Os americanos Sabem que Na Europa Oriental Parou ali já Já não tem como Ir pra cima do russo O Putin falou Onde que ele vai Quebrar os dentes Que ele pôr pra cima Da russa E ele tem armas Pra isso Agora O meu medo É o seguinte Esses caras Vêm que não vão Conseguir nada Com China e Rússia Se volta aqui Pra América do Sul Leandro Eu também acho Que a estratégia Do político brasileiro É o próprio bolso Eu também acho isso Mas o lance É que é o seguinte Cara O que que Acaba acontecendo O pessoal Empodera Esses políticos O pessoal Empodera Vota em ator Da Globo Vota em Big Brother Vota em ator Pornô Vai votando Nessas coisas Vai votando Nessas coisas Aí Aí Não tem condições Gente Eu tinha votado Naquela Mara Gabrilli Aquela mulher Nunca mais Na minha vida Ela leva o meu voto Mas nunca mais Pra nada Pra nada Pra nada Nunca mais Ela leva o meu voto E viu o que ela fez Na CPI Nunca mais Essa mulher Terá meu voto Nunca mais Para nada Para nada Ela terá meu voto Ela nunca mais Terá meu voto Foi o pior Voto Que eu dei Na minha vida Chama-se Mara Gabrilli O pior Voto Que eu dei Na minha vida O pior Eu deveria ter rasgado Meu título de eleitor Eu deveria ter rasgado Meu título de eleitor Deveria ter rasgado Lucas É triste Quando alguém Falou o que você está dizendo Aí Eu entendo A indignação Mas eu acho O seguinte Gente Eu acho Que vai acontecer Pode acontecer Duas coisas Com o Brasil Das duas Uma Ou ele Se impõe Pela sua capacidade Pelo seu tamanho Ou ele vai acabar Tendo um problema Internacional Muito sério E a gente vai Amadurecer Porque a gente Não O Claudir Ela não vive Em cima do muro Não Ela vive No lado podre Do muro Ela não vive Em cima do muro Não Foi o pior voto Que eu dei Na minha vida Se eu falaria pra ela Numa boa Já fui no Twitter Dela Já escangalei Tá Foi o pior voto Que eu dei Nunca mais Essa mulher Terá meu voto Nunca mais Para nada Para nada Ainda vou fazer Campanha contra ela Na próxima Eleição Se eu estiver vivo Se você voltou Na pesquisa Continua fazendo Proselitismo É o que a gente Pode fazer É o que dá Pra ser feito E conscientiza as pessoas Porque tem gente Que não entende Tem gente Que não consegue Entender Pessoal Tem gente Que não consegue Entender O que a gente Fala aqui No canal Tá Tem gente Que não consegue Entender O que eu falo Aqui no canal A gente Tenta explicar Pra vocês Que é necessário Um mundo Multipolar Pra que o Brasil Navegue Na situação Internacional E tire vantagem Do lado A gente Tenta explicar Isso aí Mas uma boa Parte da população É tão ignorante A ignorância É tão grande Gente O semi-analfabetismo A falta de conhecimento De leitura Que o cara Não entende Isso Ele não entende Não entra Na cabeça dele Que é necessário O mundo Multipolar Não entra Na cabeça dele Eu fico Impressionado De ver Que nessa menina Que eu dei Uma esculachada Nela agora Há pouco Não entende Cara Não entende Dá pena De ver Isso daí Dá pena De ver O baixo Nível Cognitivo Das pessoas É triste É triste É triste André Eu não sei Se vai haver Risco De desintegração Eu não sei A gente tenta Fazer o possível A gente tenta Fazer o possível Mas eu não duvido Não Eu não duvido Eu não duvido O Vitor Você tem razão Os Estados Unidos Estão enfrentando Muita pressão De China e Rússia Mas a gente não sabe Se esses caras Vão tentar Uma saída Para o outro lado Porque a pressão Está Eu vou dar um exemplo Para vocês Vocês acham Que eu estou falando Bobagem Vamos lá Vamos ver Quem é que Quem é que O mundo Mas é isso mesmo O mundo multipolar Que é o equilíbrio Vocês querem ver o negócio Os Estados Unidos Tomaram o relho Tremendo no Vietnã Foi o relho do século Do século passado Desse tem o Talibã Mas tomaram Na cara mesmo Como a gente diz Na marinha Apanharam de gorro Como a gente costuma Dizer na marinha Apanharam de gorro Muito bem Quando acabou A guerra do Vietnã O exército americano Estava desmoralizado O que que eles fizeram Invadiram Granada Uma ilhota de nada De nada Uma ilhota De nada Vai Para dizer Para dizer Não agora Aí ainda lembro De uma frase do Reagan Logo que eles soltaram O ônibus Agora somos gigantes Outra vez Gigante em cima De Granada Gigante em cima De Granada Então o meu medo Pessoal É exatamente isso Eles sabem Que é um país Dividido Um país assim Tem uma classe política Pavorosa Pavorosa E arrumar um problema Aqui com o Brasil Não é difícil não Para o gente Não é difícil não Não duvido que seja Não transformar Numa Iugoslávia Iugoslávia tinha um cara Que era o estadista Que era o Josiproz O Tito O Tito era o estadista Ele tinha a visão De ir em Monteferro A mãozinha do Tito Ele nem sérvio Era O Tito era croata Ele nem sérvio Era Mas ele tinha mão de ferro Enquanto ele foi vivo Aquela coisa funcionou Quando ele acabou Ele morreu Acabou É gente O EMA-137 Qual que é? Eu não lembro mais É o manual de liderança? Acho que é O EMA-137 Não lembro mais A memória vai ficando ruim É Eu vou fazer um vídeo Sobre o Tito Qualquer dia dele Mas era uma puta liderança Era uma puta liderança Faz falta Não tem mais liderança Nesse estilo O Putin é O Putin é Bem estilo dele Mas é Comparar Tito Com o Macron Dá dó Com essas coisas Que tem aí Dá dó Né? Essas lideranças Que a gente tem Tem até a dó Né? É, Roberto A gente tenta colocar Amor ao Brasil Aqui Mas o pessoal não entende É difícil Você vai querer Você explica pra ele Que é necessário O mundo multipolar Que o Brasil precisa surfar Na questão internacional Pra se dar bem Mas é É difícil, né? E o cara não entende Ele não entende Ele se informa Pega aqueles Twitter Se informa no Twitter E não é só o povão, não Deputado também, gente Deputado Senador É uma Nossa Putz Ela até queria Fazer uma série Mas o problema Todo é tempo, né, velho Olha, eu tô Desde as 6 horas Da manhã Hoje na batalha Passei o dia Hoje lá No grupamento De rádio Patrulhamento Aerossat Serviço Aerotático Da Polícia Civil Meus olhos Como é que estão? Tô cansado mesmo Sem dormir É, Vulgo Obrigado aí Pelo superchat Um grande abraço Pra você E aí você chega No final do dia Ainda tem que fazer o jornal Tem que fazer a live É muita luta, gente É muita luta Muita luta E aí o pessoal Vem falar bobagem Aí É complicado, né Fica difícil Pessoal falando besteira Aí Umas bobagem Que não tem nada a ver Vamos dar o like aí, pessoal Pra vocês ajudarem o canal Vamos dar o like É, o Bismarck era o cara É, o Bismarck era o cara Olha, gente O Leandro tá perguntando aqui O seguinte Vou falar Vou ler a pergunta dele Pra aquele pessoal Que tem deficiência visual, né O que o senhor acha Que detém a superpotência De tentarem uma ofensiva Contra o Brasil atualmente Visto que é clara A incapacidade de suazão Olha Eu acho que o que acontece No momento É a situação internacional Que nos é favorável Porque os Estados Unidos E Europa Estão enfrentando Um problema muito sério Com o China Mas o dia de amanhã A gente não sabe, né Ah, Lerson Obrigado pelo superchat Sônia Maria Obrigado pelo supersticker É, Rony Eu torço, né Eu vou fazer o que eu puder Eu tô fazendo a minha parte aqui Eu não deixo trabalhar Eu trabalho todos os dias Aqui pelo meu país, cara Trabalho todos os dias Pelo meu país Agora vamos ver O que a gente faz É difícil, né Porque soberania Não é uma preocupação Do brasileiro Eu já notei isso aí A gente não tem estratégia De crescimento Se vocês pegarem aí Ó, o L.S. Santos Tá perguntando Por que as Forças Armadas Nunca compram material De fabricação russa Eu acho que São vários fatores, né Mas uma coisa Que atrapalha muito O mercado russo, gente É o problema De bancos internacionais, né É o problema De bancos internacionais Ó, o Gustavo Tá falando uma coisa Uma frase É bacana O que detém é o timing É verdade O timing Tá a nosso favor Ó, o Alan O mundo multipolar Significa ter mais concorrência Entre potências Para influenciar Os mesmos locais Até É verdade É o que eu torço, jeito O pessoal não entende Você tem que explicar Você fala dez vezes Com o cara Dez vezes Camarada Precisa de ter Precisa de ter Estados Unidos Rússia China Índia Porque se tiver Todas as potências Aí a gente vai Surfando Uma hora você faz Negócio com um Outra hora você vai Você vai tocando Se tem uma só O que ela fala É lei, camarada O que ela fala Nego, não entende isso Você tenta falar Para o cara Ele não entende É, depois eu olho Rússia Mais tarde eu vou ler Os e-mails Mais tarde eu vou ler Os e-mails Mais tarde eu vou ler Tô aqui consolando A relatinha A Renatinha Que ela tá aqui Do meu lado Quintanilha Obrigado pelo super chique Daí tá camarada Gente Comprar material Rússia Afastaria o Brasil Da OTAN Tomara que a OTAN Fique bem longe Eu não quero a OTAN Por perto não Eu não gosto da OTAN não Vocês podem ter certeza Que o dia que a OTAN Aparecer aqui É problema pra gente Pode ter certeza disso Pode ter certeza É, o cara confunde Chinês com bicho papão Não estuda nada Não lê nada A maioria não lê nada Marco, você tem que ver É uma ignorância total O pessoal se informa Pelo Twitter Não lê Você pega um livro De China Você devora um livro De 500 páginas Sobre a China Você fica ali lendo Estudando Vê o que o Mao falou Vê o que o Zuen Lai Como é que é a visita Do Nixon E papapá E o Kennedy E isso e aquilo É o cara Ele prefere acreditar Em 140 caracteres Do Twitter No canal de moleque Descer falando Um monte de merda E vai É A gente preocupa Eu acho Luiz Que tem que ter problema Em Taiwan e Ucrânia Enquanto eles estão Com problema lá A gente tem sossego aqui A Índia surfa A Índia é o país Que mais surfa Eles surfam muito bem Eles surfam muito bem Só tá falando O que eu acho Do Tarcísio Pra Candidato 2022 Não sei gente O problema não é só Só o Quem é candidato A gente tem que Pôr uma playa De gente boa lá Bons deputados Bons senadores É o que eu falei No começo da live O cara bota um balde de merda No centro da sala dele Depois reclama Que a casa toda Tá fedendo Meu amigo Você bota uns Porcarias desse aí Que a gente tem lá No congresso Vai dar isso aí Vai dar isso daí Dá isso É uma qualidade De políticos Muito ruim Gente Uma liderança Muito ruim Muito ruim Desculpa Mas é muito ruim Bota ator pornô Lá cara Bota ator pornô Lá no congresso O que você acha Que o cara vai fazer Ele vai fazer no congresso O que ele fazia na tela Ele vai fazer Com a parte da frente Ou a parte de trás O que ele fazia na tela É isso que ele vai fazer Com você Ele fez isso a vida inteira O que ele vai fazer Na hora que ele chega lá Ele vai continuar fazendo O que ele fez Ele não vai melhorar Porque ele chegou no congresso Gente Ele foi ator pornô A vida inteira Ótimo A maneira dele ganhar A maneira dele ganhar a vida Mas o que ele sabe fazer É isso Você bota o cara lá Vai dar isso aí É o mineiro aí O que acha Não deixa de acreditar não Eu tô com a garganta Eu tô afônico hoje Tô cansado Hoje tô cansado Tô cansado mesmo Mas a gente tá aí trabalhando Não deixa de acreditar Não deixa de acreditar não Acredito no meu país A gente faz o que pode Barba de bode Epa Barba de bode Na área Na área aí O senhor não vai me censurar não Seja bem-vindo ao clube de canais Você vai ser feliz aqui Manda e-mail depois Pra eu te cadastrar Vamos juntos Carregando essa cruz aí Deixa eu passar os nomes Gente Todo mundo sabe De quem eu tô falando Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Gente Bloque O pessoal tá reclamando aí Mas tem coisa que é automática Do YouTube Não é nem do canal É do YouTube Pois é, Denise A gente tem que fazer O que é possível Ocupar espaço É o que eu tento fazer Eu venho toda noite aqui Falo Digo essas coisas Mas é difícil, né? Difícil Não, político não interfere muito Dentro das Forças Armadas não Eu particularmente nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi interferência De política Nas Forças Armadas não Do tempo que eu fiquei lá E não foi pouco tempo não Nunca vi isso aí É o Putin que mandou bem Ele falou que perto da OTAN Nós fomos A Rússia já sofreu muito Na mão do Ocidente Pessoal A Rússia já sofreu muito No Ocidente Tinha um escritor russo Chamava Alexander Solenitz E ele Ele passou um tempo No Gulag Preso E aí um belo dia Autorizaram ele A emigrar para os Estados Unidos E aí embora Ele foi E ele falou lá Que Ele se decepcionou Com os Estados Unidos Falou Essa terra Os homens se afastaram De Deus aqui O Ocidente é pouco espiritualizado É pouco espiritualizado Esse aqui é um fato Vai lá Ferrer Vai lá É gente Na PM Tem muita interferência política Porque a PM É estadual Mas a Força Armada Não tem não É precisar De um líder Do tipo do Getúlio Mais um concorda comigo O Mara Gabri Também foi meu pior voto É triste né gente É lamentável Eu fico muito triste Com tudo isso que acontece Me abate mesmo E tem dia que você fica chateado De ver um país maravilhoso Que nem esse Com um sol lindo Deus deu tudo Pra gente Uma terra verde Você planta tudo As coisas vão Difícil né Difícil Ei barba de bode Obrigado aí Não vai me censurar Barba de bode Vai fechar meu Olha o Alan Tá falando o seguinte né Mora em Paris Há 10 anos O ministro francês Enche a boca Pra falar que a França É arma nuclear E por isso a integridade Do território Tá garantida Eu não sei não Porque o problema Gente é o seguinte Vocês podem ter certeza De uma coisa Vocês podem ter certeza De uma coisa Um país Ele nunca racha De fora pra dentro Ele racha De dentro pra fora Ele não racha De fora pra dentro Ele racha De dentro Para fora Eu vou dar um exemplo Pra vocês Que aconteceu Em 22 de junho De 1941 A Alemanha Esse ano vai fazer 80 anos A Alemanha Mobilizou a maior Força militar Da história Pra invadir A União Soviética Eles arrebentaram Com a Rússia Só que Dentro Por dentro O Russo era coeso O Russo é foda O Russo é foda O Stalin Chamou o povo As armas E o nego Foi pra cima Da Alemanha A Rússia não rachou Pelo contrário Racharam a Alemanha Então gente Vocês guardem isso Pra vocês Tá Guardem isso Pra vocês É O país Ele nunca racha De fora pra dentro Ah eu vou tirar O rapaz aqui Porque Tá xingando A moderação Não tem nada a ver Então vamos tirar ele Aqui a gente tira Vamos dar um sossego Nele Se voltar fazendo gracinha A gente tira de uma vez Não tem problema A gente já tá Da floresta Dos empalados Aqui gente São milhares De ex-inscritos Que estão lá Empalados Né Agonizando Ali A gente manda pra lá Isso não tem problema Olha Roberto Garrido Se o Brasil tem Perigo de rachar Dessa forma Eu não sei Honestamente Eu não sei Eu não posso fazer Eu não faço previsão Daqui gente Eu nunca faço vídeo Com previsão Pode ver A gente Eu só acho Que é lamentável Que acontece com o Brasil É lamentável O que acontece É lamentável O Brasil é muito Suscetível A guerra híbrida É É o Solenitz Autor do Arquipélago Gulag Meu camarada Com armas nucleares Não tem invasão Estrangeira Ninguém invade País Tem arma nuclear É certeza disso Pessoal Vamos dar o like Para ajudar o canal Vamos dar aquele Likezinho Maroto Tá Estamos com Mil e novecentos Likes Vamos chegar aí Aos dois mil likes Vamos ajudar o canal É o Alexandre Solenitz Era uma pessoa Fora de série O Solenitz Pouca gente sabe Ele foi capitão De artilharia No exército russo Foi da artilharia Soviética Meu e-mail Tem aí Robinson Farinaz Arroba gmail Olha aí Acabei de ver No perfil De um deputado Sobre exercícios Militares russos E venezuelanos Na fronteira É uma preocupação Ele se informa Gente Vamos ser honestos Sejamos honestos Vamos ser honestos Vamos ser honestos Bem honestos Vai Centrados e honestos Matheus Vocês acham Vocês acham Faz uma análise Fria da coisa Que um país Que nem a Venezuela É um problema Militar Para o Brasil Vocês acham isso Alguém aqui Acredita nisso Pô não é cara Desculpa Mas não é O Levi Eu acho que Muitas democracias No mundo Vão acabar Até porque Não é mais democracia Já deixou De ser democracia O povo Que arma Não pode ter O povo Que é Que é Segurança Não tem O povo Que é Saúde Não tem Que democracia Então Então eu Eu penso Eu penso isso O pessoal Tomara Eu não tenho pena Se a França For reduzida A um califado islâmico Azar dela Não estou nem aí Não Porque eu sei que Islâmico Não vai encher Meu saco Mas é isso Preocupação com Venezuela Essas são os nossos deputados Nossos Nossos representantes Venezuela Venezuela vai invadir o Brasil Blitzkrieg Venezuelana Operação Barbarossa Venezuelana É horrível É horrível 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 Hoje é impossível Ter um projeto Nuclear secreto Ainda mais que Um país entreguista Que nem esse Essa imprensa vagabunda Que nós temos aqui Você acha que eles Não iam entregar Entregar tudo Essa imprensa vagabunda Pra caramba É imprensa vagabunda Ainda bem que fechou a época Agora abriu Está vendendo o terreno dela Eles estão quebrando Tomara que quebre tudo mesmo A gente fica bem sem isso aí Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Mas é o Temerguer É a realidade Tem que ter problema Na França E na OTAN sim Porque aí a gente se safa Só vamos dar o like Pra ajudar o canal Vamos dar o like aí O canal briga tanto Por esse país O Cláudio O pessoal pede Pra eu me candidatar Não tenho dinheiro Não sou conhecido Não sou nada Só tenho boas intenções Não sou nada Ninguém me conhece Ninguém nunca ouviu falar Não sei nem quem é esse cara aí Não consigo arrumar 17 mil votos Olha aí Olha aqui Olha aqui Entenda A vontade de mãos Olha aqui 16 mil votos Complicado Complicado É É O Verde Eu não consigo Eu já fui mal criado Com eles Eu me arrependi Eu não faço Eu bloqueio Eu deixo bloqueados os telefones Quando consegue falar comigo Eu falo Minha filha Eu tô de uma moça Me atender Eu falei Deixa eu explicar uma coisa pra você Falei pra ela Falei Eu entendo Eu entendo que você tá ganhando teu pão Que você Às vezes é uma mãe de família Eu tá ajudando seus pais aí Com seus salários Tá ganhando seu pão honestamente Eu entendo isso Mas não posso assinar esse jornal Eu expliquei pra ela o porquê Porque não é um jornal É um panfleto político Que fala mal do meu país Não é um jornal Folha de São Paulo não presta pra mim O Estadão não presta Oi pessoal Voltou A live Tinha caído aí O pessoal tá escutando aí Vamos ver se tá todo mundo Conseguindo ouvir a gente aí Hoje é um daqueles dias Um daqueles dias Obrigado aí pela Pela atenção Depois eu edito Esse pedaço De live aí Obrigado pela atenção Pelo carinho De quem ficou aí A gente teve um problema Que caiu tudo Caiu tudo Nunca vi isso aqui Nunca vi isso daqui Mas enfim Paciência Então gente Eu acho assim A gente tem que brigar Por um país melhor Sabe Brigar por condições melhores aí O pessoal fala Bomba atômica A gente tá tentando Fazer o possível Mas o problema todo Que eu vejo Que eu vejo É que É Sabe Muita gente Trabalhando contra Muita gente Trabalhando contra Fica difícil assim Fica muito difícil É Deve ter sido Barba de bode mesmo Tá tudo travado Aqui gente Travou tudo Nunca vi esse negócio Não foi Foi problema interno Aqui gente Não adianta botar A culpa no YouTube Não Foi problema interno Aqui Problema Da configuração Do computador A gente Já tentava Fazendo o possível Pra ver O que consegue Fazer aí Tá Mas é Não é Não é Não esquenta Com teoria Da conspiração É difícil É muito difícil Pra mim Carga pesada Tem dia que a carga é pesada Hoje foi um daqueles dias Carga é pesada Mas a gente faz o que dá A gente acredita no país Tenta Tenta ver Tenta ver o que dá pra fazer A gente faz o que dá Luiz A gente faz o que dá Ô Valclês Ninguém quer consultor não Cara Os deputados Não estão nem aí não Eles não estão preocupados Com a coisa não Eles não estão preocupados Com a coisa Ô Fátima Isso tá acontecendo O pessoal ser derrubado Pela plataforma Tá acontecendo A gente não pode fazer nada Não é o que eu possa fazer Sabe Não é o que eu possa fazer A gente faz o que dá Aqui Pode ter certeza A gente faz o que dá mesmo A gente faz o que dá O que é humanamente possível É que tem hora que não dá É Quando a situação estiver insustentável Chama os fuzileiros A gente tá fazendo o que pode aqui Vamos botar a favor da bomba Gente Vamos dar uma força aí A favor da bomba atômica Olha, o pessoal tá perguntando aí Da situação de Israel Já voltou ao normal lá, né Gente Já assinaram um acordo de paz Vamos aguardar agora Vamos torcer Rezar pra aquele povo, né Vamos rezar pra aquele povo Vamos rezar pra aquele povo Marco, eu acredito sim Eu faço o que eu posso, né Cara Eu tenho que acreditar Eu sou brasileiro Não posso deixar de acreditar No meu país Não posso deixar de acreditar Sanções, Luiz É Estão perdendo a força O Irã tá sendo sancionado E tá indo em frente O Ramaz foi sancionado pra caramba Tá indo em frente também Revolução Industrial Brasileira Não conhece esse canal Vou dar uma olhada lá Depois eu vou dar uma olhada Eu torço também O Jairão Eu torço pra que haja paz Eu torço nem pra um lado Nem pro outro Mas acho que ninguém tem a razão Na história A gente mede é muito complicado, né A gente mede é muito complicado A gente mede é difícil, gente São milênios aí É muito tempo, né Que se vive nessa situação aí Não sei se vai ter solução tão cedo ou não Mas a gente tem que deixar Não pode deixar de acreditar, né O povo que tá sofrendo lá Não tem nada a ver com a história Pode ser que o Brasil tenha sido o país que mais cresceu com a pandemia Mas a narrativa que vai se fazer nas eleições é outra O problema, gente Sabe o que eu acho? O problema da eleição do Brasil É que se nivela por baixo Sempre se nivela Ó o Coronel Schwertz aí Grande Schwertz Um forte abraço pra você, tá, camarada? Deus te abençoe Deus te ajude muito, Schwertz Você é um cara muito legal A pessoa muito correta Então a gente tem que torcer O problema da eleição no Brasil É que se nivela por baixo, né É sempre nivelando por baixo Ó, tinha um comentário aqui, João Paulo Sem OTAN, a França seria amassada A Amazônia é nossa, sempre foi O problema, João O que eu vejo O problema todo que eu coloco é o seguinte, né É que a gente não sabe o que vai acontecer A gente não tem condição de saber Pode piorar muito no futuro tudo isso A narrativa contra o Brasil está aumentando A gente não sabe onde isso vai parar O Brasil não tem apoio na Organização das Nações Unidas Mas é, o problema é que China e Rússia São dois países que têm visão estratégica Eles pensaram no futuro A gente não está pensando no futuro A gente não está pensando no futuro Exatamente isso O título de eleitor é uma arma Tem muita gente dando tiro no pé Muito ruim, gente Muito triste tudo isso O pessoal vota de qualquer forma O cara não vê o prejuízo que ele vai causar Para ele mesmo Você bota um vereador vagabundo Lá na 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 Câmara Municipal Um deputado federal Na Na Câmara Um senador safado Dá isso aí, né É, se a Turquia sair da OTAN um dia Já dá uma quebrada boa Mas é, eu acho difícil a Turquia sair da OTAN Eu acho difícil Acho muito, muito, muito remoto isso Eu também acredito nesse trio aí Bomba atômica Pena de morte E prisão perpétua Eu acredito nisso Exatamente Os Estados Unidos nunca tentam invadir um país com armas nucleares Eles falam que vão dar jeito na Coreia do Norte Só que tem um negócio, gente Eu descobri hoje Que acho que em 1961 Em 1961 A China assinou um tratado De cooperação e defesa mútua com a Coreia do Norte Eu acho que tem um tratado desse aí É complicada a história Tacar a Coreia do Norte é meio complicado É complicadíssimo isso Eu convidado para a entrevista da Folha Estadão Está de sacanagem, Rogério Está de sacanagem Até porque na área de defesa A gente tem mais Mais credibilidade do que ele Não se preocupe Jornalismo cueca lá Não faz diferença, não Olha, gente O problema não é Se for especial russa É melhor que os Estados Unidos do acidente Uma tropa só Um equipamento Não faz diferença O conjunto da obra Que é outra coisa, né A doutrina russa É outra coisa Outra ênfase Outra É complicado Exército por exército Exército americano é muito bom Mas o problema todo É que eles estão fazendo muita bobagem Estão arrumando o problema Com Rússia e China ao mesmo tempo É difícil Muito difícil É, o Brasil Nem que ele tinha que se aliar Com Rússia e China, né, gente Ele tinha que saber surfar Nessa onda internacional, né, Gato E o pessoal não entende Vocês querem ver o negócio? A própria classe política Que a gente elege A gente que não entende isso Vocês viram no começo da live A menina tá falando aquela bobagem Ela vai votar em gente Que pensa dessa forma, pessoal Ela vai votar em gente Que pensa dessa forma Eu também acho que o STF Dá uma péssima imagem do Brasil É, votei errado mesmo, Hernando Mas essa foi a última vez Essa foi a última vez Essa foi a última vez O que ela falou foi o seguinte Ah, eu não tô interessada Na resposta do general O que me interessa é a minha pergunta Quer dizer, ela mostrou o que ela é, né Nunca mais eu voto nessa mulher Não aconselho ninguém Vou fazer campanha contra ela em 2026 Farei uma campanha O Brasil precisava Precisava criar mentalidade, gente Isso que a gente tenta fazer aqui Mas é difícil, né Conjunto a obra russa E sete mil orgivas, cara Conjunto a obra russa Também, Herói Também achei necessário Essa declaração do Bolsonaro Também achei necessário É a Mara Gabrilli Uma deputada aqui Uma senadora aqui em São Paulo Não tem condições Nunca mais eu voto nessa mulher Não aconselho que ninguém vote Muita gente aqui fazendo Pessoal, vamos votar na Na ideia do voto impresso Vamos apoiar a resolução do voto impresso Vamos apoiar quem é importante O voto impresso é importante Dá pra gente fiscalizar esses caras Não sei, gente Eu acho o seguinte Vou ser bem sincero Na minha opinião O radicalismo islâmico Nos próximos anos Vai crescer muito Vai crescer muito Rogério, eu entendo Mas eu não fico chateado Com a tua pergunta, não Eu entendo Eu entendo o que vocês querem Mas eu não tenho condições, cara Eu acho que tinha que Uma imprensa que Presta de serviço pro Brasil Eu peguei assim Uma algeriza muito grande Desse tipo de imprensa Porque olha o seguinte Você pode ter tua posição política, cara Eu converso com muita gente de esquerda Que eu gosto Que eu sou amigo, etc Eu não tenho problema com isso, não Mas é Quando a gente vê que a pessoa é canalha É o caso dessa imprensa Eles são canalhas, né Então aí não tem condições Aí não tem condições, não Pedro, eu acho que a decadência da França é inevitável Pode não vir agora Pode não vir depois Mas vai vir no futuro Pessoal, eu vou lá Vou encerrar Porque tá dando muito problema Aqui nessa live, tá? Amanhã tem o Café com Defesa Amanhã o Polon vai tá aqui no Café com Defesa Polon vai tá aqui no Café com Defesa Tá? Então, pessoal Obrigado por tudo aí Pela paciência de vocês O carinho que vocês tiveram com a gente Que foi realmente Hoje tá sendo um dia difícil aqui Um dia difícil Essa live tá muito complicada Mas amanhã vai ter o Polon no Café com Defesa Vai tá Vai tá muito legal aqui Obrigado Um grande abraço pra vocês Como é o Cavalé tá com a gente aqui Até amanhã, gente Fiquem com Deus Obrigado por tudo Obrigado pela paciência E o carinho com a gente aí E o que é o Cavalé tá com a gente Coloca o link Do what they pass Obrigado por tudo E aí